Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre simetria. Nós vamos lembrar um pouquinho o que é simetria, quais são os eixos de simetria das figuras planas, associar um pouco com a natureza, com artes e até a simetria em palavras. Você conhece palavras, números? É chamado de palíndromos. Vamos acompanhar até o final para você descobrir o que é isso. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondam ponto a ponto. Muitas figuras geométricas que nós conhecemos apresentam eixo de simetria. Várias delas possuem mais de um eixo de simetria, como é o caso do quadrado e do retângulo. Os retângulos apresentam dois eixos. O quadrado, que é um caso particular de retângulo, possui lados e ângulos de mesma medida, totalizando quatro eixos de simetria. Pensando na diversidade de triângulos classificados em relação aos lados, notamos a possibilidade de existirem eixos de simetria de acordo com o tipo de triângulo. No triângulo equilátero, por exemplo, existem três eixos de simetria. Já no triângulo isósceles, apenas um. E no triângulo escaleno, não há eixo de simetria. Há uma infinidade de outras figuras planas que podem possuir ou não os eixos de simetria. Analise essas figuras. Agora vamos analisar um círculo. Quantos eixos de simetria ele tem? Você consegue responder isso? Se você respondeu infinitos, acertou! Um círculo pode ter infinitos eixos de simetria. Você percebe alguma curiosidade nas palavras e nos numerais aqui exibidos? Eles são palíndromos. Um palíndromo é uma frase, palavra ou sequência de algarismos que se mantém igual quando lida de trás para frente. Geralmente, são desprezados espaços e sinais de pontuação. Um palíndromo também é conhecido como capicua. No nosso dia a dia, conseguimos observar a simetria na arte, na natureza e até na arquitetura. Tem a minha filha. Obrigado.